e tenha paciência com as pessoas que te fere que te machuca já ouviu ditado que pessoas feridas ferem pessoas pessoas curadas curam pessoas pois é cada um oferece o que tem às vezes a pessoa só tem más experiência não consegue confiar em ninguém não consegue fazer o bem para o outro ter empatia porque já sofreu muito na vida então vive com um escudo para se proteger vive na defesa se prevenindo de sofrer não quer confiar achando que já vai ser traído novamente que vai se decepcionar novamente a maioria das pessoas estão assim hoje em dia então tenha paciência com essas pessoas mas mesmo que as pessoas façam o mal para você mesmo que as pessoas te desprezem te diminua não devolva na mesma moeda a bíblia nos ensina que a gente tem que pagar o mal com o bem então se você fazer o bem faça independente do que a pessoa fez para você não perca uma oportunidade de fazer o bem para o próximo mas cuide de você cuide cuide da sua saúde física e mental para que você esteja bem para sempre poder fazer o bem também Deus abençoe a todos